Bom dia, bom dia, galerinha! Bom dia, bom dia, bom dia. Sinto o teu perfume e a saudade entre nós. Dentro do teu sorriso e o som da sua voz. Tiro o peito, amor, sonhei, qual o jeito a você? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tiro o teu perfume e a saudade entre nós. E o teu perfume e a saudade entre nós. E o teu perfume e a saudade entre nós. Compartilha, galera, compartilha! Compartilha! O nosso amor não dá pra esquecer. Eu já me perdi, já me apaixonei. E tudo o que sei é que o teu coração é tua, coração. Seu amor... 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 Eu tô compartilhando Me escreveu uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se não te amo Me perdoe se foi grosseira Vou procurar outro homem Procure então quem te queira As frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do rosto Enrolei, manhã se guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais a procurei Uma noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver Ficou lá te esperando Saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de um amigo É buçada na janela Fui logo me perguntando Se ainda eu estava dela Eu respondi calmente Já mei muito no passado Mas aquela sua carta Me deixou pesado Fiz como você mandou Já tenho outra ao meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do rosto Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela E saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim E ela doa de rosto Tá bebendo Quando não te vi Vendo as letras da casa Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem Valeu Fernandes Que Deus lhe abençoe Obrigado meu vaqueiro Zé de Freitas Arativa FM 7h53 Oi Shopping das Frutas Qualidade e economia todo dia Espaço amplo e moderno para melhor me atender Disponso de uma lanchonete completa Oferecendo lanches naturais, vitaminas, sucos, tapioca, sopas e muito mais Sem endocrinar as nossas ofertas Rua Doutor Gentil Braga, número 8, centro de Açaré Em frente ao calçadão, telefone 88-992-10-6606 Shopping das Frutas Quando for construir ou reformar Passe primeiro na Madral em Açaré Cimento, ferro, madeirice, telho, forcos e madeiras E todos os tipos de materiais de construção Sempre com melhor atendimento, menor preço e entrega rápida A Madral de Açaré aceita todos os tipos de cartões de créditos E financia seu material sem taxas de juros E seu crédito é liberado na hora Madral, madeiras e material de construção Rua Coronel Petronofre, 129 Açaré Ao lado da rodoviária Fone 3535-1120 Ou 99786-8815 Escute aí, pra fazer as suas compras É Mercantil Batista, venha logo conferir Venha comprar e economizar Mercantil é o Batista Mercantil Batista Preço baixo é aqui Ótimo atendimento Produtos de primeiríssima qualidade Tudo em gêneros alimentícios, frios e muito mais Sua Padre, Emílio Cabral, 114 Centro de Açaré Disque água e gás 99657-4342 É Mercantil Batista Preço baixo é aqui Como você tem cuidado da sua saúde? Você vem sofrendo com esses problemas? Artrite, artrose, reupatismo, ursite, pico de papagaio E a de disco, dores na coluna Escute esses depoimentos de pessoas como você Eu devia gastar dinheiro com remédio Porque eu já fiz na coluna Mas graças a Deus, depois que passou a usar a pomada negra A pomada negra é uma bênção A pomada negra é diferente de tudo o que você já viu e já ouviu O Polimax Kids é um suplemento alimentar desenvolvido para repor a falta de vitaminas e minerais nas crianças Seu filho está tirando notas baixas na escola, dando acertite, sem ânimo para brincar, com anemia e com dificuldades para dormir O Polimax Kids resolve! O Polimax Kids vai ajudar a fortalecer os dentes, músculos e ossos dos seus filhos Aumentando também a imunidade, provenindo contra gringos, alergias e viroses Tomando Polimax Kids todos os dias Seu filho vai crescer de forma saudável, com mais saúde, energia e disposição Polimax Kids é mais um produto com a marca Natubil Não há 100 locais, 7 e 57 As outras, você para pra ouvir Aqui, aqui, você ouve sem parar Sem parar, patativa Esse menino Não é um poderoso chefão Esse é o que tem, 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 o que tem Eu vou tirar, onde é cantão sabia Onde a rua nos espira Ei, sepada! Olha de menina O cheiro do mar, com o vento vindo das bolinas Nossa cama é branca Nossa cama é branca Pra fazer amor, menina Só acabou tudo certo Só tem o amor no coração Pra oferecer A natureza Alô, sepada A natureza A natureza A natureza A natureza Quando for de noite nós acende o nosso amor Pois porque ela não tem frio Foi soberta a glória grandeira Foi soberto e desespero Amado, essa é minha casa Viva, viver Nunca eu e você Atenção para o toque da fuleira Para cinco Dois Três Dois Não contavam com minhas luzes? Vai começar o desenho Esquina para a tinta Piseiros Forró das antigas Forró da qualidade e muita risada A dupla top das galáxias Pop e do rio Vem comigo, do rio Começa agora E seguindo a batativa Metendo pressão Vamos ao ponto de instala Ao piso É isso aí, galerinha de Açaléia Do Ceará, do Brasil e do mundo Estamos no ar com mais um Esquenta Patativa Esse é o programa de toda Sábado De toda a família É ou não é, Dodô? É sim, Paulo Pop Bom dia, pessoal de Açalé De Itarrafa Do Ceará Do Brasil e do mundo Bom dia, também da galerinha Dos Feito Um palpito É isso aí Hoje a gente começou Um programa diferente Com Luiz Paulo O aniversário O aniversário antes do dia É isso aí Eu desejo Parabéns Para o Luiz Paulo Que Jesus já abençoou Continua assim Esse garotinho alegre, simpático Tô de bom, viu, garoto? Meus parabéns Show de bola, Luiz Paulo Parabéns Papai te ama demais, viu? Então é isso aí Quero pedir, aproveitar A todos vocês Que estão curtindo aí Através da Patativa FM 105,9 Através da Princesa FM 104,9 E através da nossa página No Facebook Para ficar com a gente De 8 às 10 da manhã Esquenta Patativa Com o Paulo e o Pop e o Dodô É show, papai! Papai te ama demais, papai te ama demais Sim Marinho Sim Marinho Sorate educación Porque é um dia Campando Tão pato Que é uma verdade hoo&inha Que é uma verdade adina Que é uma verdade Que é um dia Que é uma verdade Embrager Que é uma verdade Me é uma verdade Me desfavé Casiba Que é uma verdade Tim Marinho Me carenaya É uma verdade Hey papa Vamos lá. Vamos lá. Sim, acertei na música, Doutor. Chama que é pressão. É isso aí, Paulinho. Que legal, garoto. Começamos com a música. Vou tomar atrapalhar do que Doutor hoje, viu? É isso aí. Eu não agradei, ó. É isso aí. É com muita alegria, com muita emoção que começamos mais um Esquenta Patatinha. O programa de toda a família. Então, fica ligadinho com a gente de 8 às 10 da manhã. Eu, Paulinho, o pobre, Doutor, trazendo muita alegria e muita diversão. É isso aí, Paulinho. É sim, garoto. É isso aí. Estamos juntos e misturados. É show. Chama que é pressão, Doutor. Toma, cuida a cara dele. Já está de olho. É isso aí, garoto. Show. Então, é isso aí. Vem com a gente. Vem com a gente que é só alegria. Está só começando o Esquenta Patatinha. Alô, Sebastião. Alô, você. Obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. É isso aí. Um abração para o amigo Sebastião, né? É isso aí, garoto. Chama. O Esquenta Patatinha está só começando. É show, papai. Eu sou o Paulinho Paulinho. Foi, Sérgio. Foi, Sérgio. Foi, Sérgio. Foi, Sérgio. Esse amor veio lá do céu, você é pra mim, um anjo fiel. Esse amor veio lá do céu, você é pra mim, um anjo fiel. Não foi fácil para mim, um amor assim, tão fiel, perfeito e justo pra me fazer tão feliz. Hoje eu posso dizer, hoje eu posso dizer, que o Paulinho quer viver, a felicidade aumenta quando escurri. Esse amor veio lá do céu, você é pra mim, um anjo fiel. É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. Hoje começamos o programa Ramos aqui na entrada, né? A música de entrada sempre é essa do Marcos Clitor. Eu coloquei a música do Esparo logo na frente e me preenche a atenção um pouquinho. E a gente acaba se atrapalhando um pouco, mas estamos aqui, firme e forte, né, doutorzinho? É isso aí, é verdade. Então, é isso aí, firme e forte. É isso aí. Já tem uma consertada aqui, já tá tudo show. Então, é isso aí. Queremos agradecer demais a todos vocês que estão participando junto com a gente já na live. É, Ayrton Venancio, bom dia. Leonir Petente dos Santos, bom dia também. Meu amigo Zé Neto, o Zé Neto está dizendo para você criar juízo, viu? É isso aí, garoto. Cria, cria. É isso aí, Sebastião. Sebastião está lá em São Paulo, curtindo a gente, grande locutor, né? Dá para o Jaiasat. Manda pra você. Um abraço para você, Sebastião. É isso aí, garoto. Compartilha o que serve. Boa de bola. Alô, minha amiga, Raiane Ferreira já está curtindo a gente lá no São José, viu, doutor? É isso aí. Um abraço para toda a galerinha do São José. Doutor, tu tem andado muito lá no saque esses dias? Rapaz, esses dias eu não andei no saque não, Paulinho. Não sei nem como é que está. Choveu muito. Tu não viu não se lá no saque está molhado? Eu não fui lá não, garotinho. Mas quando tu andou lá, estava molhado ou estava seco o saque? Estava seco. Não tem como andar estava seco. Estava sem chover. Vamos mandar um beijo para o saque. Um abraço para toda a galera do Saco dos Netunes. Doutor. Olha o lugar que o Doutor gosta. Saco, Pau Preto. Manda um beijo para o Pau Preto, Doutor. Um abraço para toda a galera do Sinto Pau Preto. É um beijo, Doutor, para o Pau Preto. É isso, garoto. Ah, é? Pois está bom. Não vai mandar um beijo. Olha, Ney. Ontem, ontem. É isso. Você não vai comi a cara? Eu vou dizer que é assim. Eu não posso, Paulo. Eu não posso, Paulo. Eu posso mandar um bom dia para o Sinto Pau Preto. Você vai mandar um beijo para o Pau Preto. Olha, Ney. Do Doutor ontem. Eu estava lá na escola. É mesmo? É você aí, garoto. Um beijo para o Pau Preto. O meu caminhão para o Doutor é livre. Ah, pois é. Foi desse jeito, olha. Não me contou aqui, não. É um barão do salão. Não vai não. Eu vou falar. Manda um beijo para o Pau Preto. Não, eu posso mandar um beijo para o Pau Preto. Só um abraço para toda a galera do Sinto Pau Preto. Você não vai com a minha cara? Paulinho, eu quero aproveitar. Quero mandar um abração aí para a Luísa. A Luísa do baixinho, rapaz. Opa! Para o baixinho também, mototaxista. Para toda a galera que é mototaxista de Itarravas. E para toda a galera que é compiteiros. É isso aí. Mais uma vez aqui. Parabenizando meu bebezinho. Meu rapazinho. É, Luís Paulo. Hoje está fazendo 11 anos. Meu príncipe. Minha vida. Eu te amo demais, viu, Luís Paulo? Minha vida é para você. Tudo que eu fizer na minha vida, eu posso ter certeza que é para você. Tudo que eu fizer de bom, tá bom? É o papai faz pensando em você. Eu te amo demais, demais, demais mesmo. Mais do que tudo na minha vida. Viu, meu filho? Eu te amo. Eu te amo muito. Muito, muito, muito mesmo. Ele está curtindo a gente aqui. O Paulo e o Paulo e o Paulo. Na live é ele que está curtindo. Manda um beijão para ele, meu doutor. Um beijão aí para você, Luís Paulo. E para a garota tranquila. Estão muito louco. Um abraço para o Tami, um beijo não, porque ela é... Ela não vai beijão? A minha é para vocês, pode mandar beijão. Ai, meu doutor. Ai, meu doutor. Para, Paulinho. Para, Paulinho. É brincadeira. É brincadeirinho. Ai, meu doutor, minha cara. Vai mandar beijão para... Você vai mandar beijão para a gacha prévia, bicho. Ai, meu doutor, eu não sei prestar atenção aqui, bicho. Vai mandar beijão para a gacha prévia aqui, bicho. Ah, rapada, merdão. Valeu, Luís Paulo. Parabéns. Mandar uma ação especial aqui também, rapaz, para o Damiãozinho, doutor. Já está curtindo a gente. É isso aí, o Damião, né? Damiãozinho, um abração para você, garoto. Para sua mãe, né? Para toda a sua família, tá bom? Quero aproveitar e mandar abração também para o meu filho, né? Damião, da Leonida. Para Leonida, para o Nessão. Doutor, né? Para toda a minha família que mora em Juazeiro. Para Né, para Núria, para o João, para o Niguinho, para todos, né? Para os meus filhos que moram também em Juazeiro. Dá mão, tira a mão. Meu tio até Francisco, né? E toda a minha família, né? É isso aí, abração. Até Francisco é perigoso demais, viu? Mandar um beijão especial para a do Carmo, um abração para o Zilmar, meu tio Antônio Gomes, um abração especial. Toda essa família, show de bola. Que é a minha família também, né? É isso aí. É um abraço para o meu pai, para a minha mãe, né? Para a do Carmo, para o Zilmar, para a Fernanda, para a Roselene, para o meu tio, para o José, para a esposa dele, né? Todo mundo. E para toda a galerinha que era a minha família, um abraço. E quero mandar para o meu, um abraço para a minha tia, Carlinha, né? Um abraço para você de Carlinha e toda a família. É isso aí. Estamos aí, ó. Juntos e misturados, hein? Show. Show de bola. Está curtindo a gente, hein? É isso aí, rapaz. Dodô, quero mandar um abração e um beijo especial para uma fã especial que está curtindo a gente. A nossa amiga Marisdete. Alô, Marisdete. Marisdete já está curtindo a gente lá. É isso aí, ó. É isso aí, Marisdete, né? É show de bola, Dodô. Um abraço para você, garoto. Manda um beijão para ela aí. Um beijão para você, tá? Tudo de bola. Um beijo do gordo e um beijo do barco. Você não vai encarar a minha cara? Você não vai encarar a minha cara, tesouro. Mas, Marisdete, um beijão para você aí, ó. Marisdete, show de bola. Isso aí, porém. A bachada está em peso com a gente. E quero mandar um abraço aí, ó. Ah, bachada. Marisdete aí, né? Show. Com o Chaguinho aqui com muita gente. E com o filho do Rodari também, que é o Tiquinho, né? Tiquinho, rapaz. É, para as coisas do Rodari. Marisdete, você tem que estar aqui deixando aqui. Vamos mandar um alô para a lojinha dela, a Santa Orlange. Ah, rapaz, saiu aqui, ó. Ah, tá. É, Santa Orlange, manda o nome da loja aí, tudo bem, querido. Que eu vou divulgar aqui para você. Um abraço, né? Um abraço para você, garoto. É, show, papai. Da Impotência, Célia Lima. Beijão especial. Beijão especial para toda essa galera do Célio. Célio de Pau Preto, Lagoa de São José. Rapaz, eu reencontrei essa semana do Rodari, grande amiga, rapaz. A Cicinha lá do Zaraçaz. É, a Cicinha, a Celina, as filhas de Dona Francisca. Entendeu? Um abraço especial para vocês. E a Cicinha me informou que ela está com a churrascaria ali, ó. Ali ao lado da Pusada Avenida. É a churrascaria JC, na Avenida Filemon Freire, aqui em Assaré, 553. É em frente à posta da Avenida, do ladinho, do ladinho. Viu, Dudu? Olha, eles estão abertos de segunda a quarta, de 8h às 22h. Quinta-feira fechado. De sexta a sábado, de 8h às 22h. E domingo, de 8h às 17h. É a churrascaria JC, a organização. Meu amigo João Almeida e Cicinha. Essa família, show de bola. Um beijão especial. Vi a filhinha dela, a princesinha dela. Linda demais. Então, é isso aí, Cicinha. Um grande abraço. É um prazer te rever. Gente boa demais, viu? É isso aí. Um abraço especial para toda essa galera dos Araçais, Dudu. É isso aí. Um abraço para todos vocês aí dos Araçais, né? Robinho Divulgações está com a gente. Daqui a pouco vai tocar a música que ele veio para tocar. Linda Conceição de Curuçá também está aqui com a gente. Olha, Neto Santos. Neto Santos está curtindo a gente. A gente tem áudio da galera, Dudu. Bora passar o áudio? Eu gosto. Eu não posso saber, sabe? Cicinha está apresentando o programa aí no Lone Pax. Não, tio Cicinha. O programa é aqui na Patativa FM. No Lone Pax, né? Na Patativa FM, tio Cicinha. Está atrapalhado. Na Patativa. É o Tinho Doutor. Que grande é isso. É o Tinho Doutor. Um abraço aí para o Cicinha também, né? Sua esposa. Para toda a galera aí das populares. Um abraço, né? Doaço, para a Leila. Quero aproveitar uma adoração para a Ilhanê também, que está com fim da gente, né? Ah, lembrou que tem mulher? Lembrou, né? Até que fim, rapaz. Você não vai com a minha cara? Gentalha, gentalha. Pois é, Paulo. O negócio é sério. Na próxima vez. Quero aproveitar uma adoração para a Ilhanê com a Ilhanê e a Marinette. Ah, você lembrou das comadas? É, lógico, cara. Garoto. Um abraço lá também para o Leonet, para o Pico, para o Cicinha da Boto Mais. Toda a galera aí trabalha com o Ilhanê. Um abraço para todos vocês, tá bom? E para o Gordinho, para o Naná. Para toda a galerinha que tem as piscinas de moto aí, um abraço. Para o Barão Garoupi, para a Rafa Cicera. É isso aí. Leonet Patente. Um beijão especial para você. Minha querida Cicera Fur. Tatu. Um abração especial para você também. Eita, a galera empenso fugindo da gente aqui, rapaz. Deixa eu ver quem mais. Aí também, se passar a música, o apostador. Não sei qual é essa música, o apostador. É isso aí, é isso aí. Cicera Maria, meus amigos, saudades de vocês. Paulinho Pop e todozinho. Estou ligado aqui na usina Fojuca. É a Cicera. Manda um beijo para vocês. Beijo. É isso aí, Cicera. Um abraço. A lojinha da Santa Orlândia de Comércio, que está na Baixada. Marisete, oi, bom dia, Paulinho Pop. Olha aí, Marisete, abraço para você e para a Dudu. Diga, Dudu, que dança e a cabeça branca novamente para mim, que eu gosto. É isso aí, garoto. E acho lindo ele dançando. Um abraço para vocês. Bom dia. Valeu, Marisete. Um abraço, garoto. Um abraço. A Marisete disse que qualquer dia vai mandar uma janetinha para nós, hein, Dudu? Aí sim, garoto. É, ela sabe que a gente vem de tarrafas para cá, tem uns gastos, tem as coisas. As coisas que a gente precisa, velho, de qualquer hora, ela vai dar aquela força para a gente. Valeu, Marisete. Você é bom, eu sou maravilhoso e eu agradeço demais. Valeu. Alô, bom dia. Bom dia, Paulinho. Aqui é a Rita do Vicente. Vem cá, Rita do Vicente. Pode falar, pode falar. Pois é, eu ofereço o seu filho e o ministro, o ministro, o ministro, o ministro da Margarida e o açaré. meu cunhante Jorge e meu para o Parque da Queixada valeu, valeu Rita obrigado por esse carrinho tá bom e pra você também é seu papai um abraço pra você e outro pro Vicente valeu um abraço especial também pro de manda um beijão especial e o Diogo é isso aí garoto um abração pra você um beijão e o Diogo e o Diego e o Diego e o Diogo e o Diogo e o Diogo é isso aí Alexandre também ele é aquele rapazinho o sol da manhã você pensa que ele não queima mas queima que a beleza a Tânica entra aqui é o meu escobrador é o Luizinho o Luizinho da Tânica vamos atender lá vamos terminar aqui vai alô pode pedir a voz oi bom dia pode falar você está ao vivo aqui na Patativa FM e aí é Luizinho eu vou me atrapalhar oi Luizinho oi oi tá bom caroto na hora eu estou ao vivo aí para de novo está ao vivo fala aí está ao vivo oi Luizinho bom dia minha querida Bom dia, Palinho Pó Fica aí, minha querida, que você manda Eu tô também atrapalhado Eu queria mandar os parabéns Pra ter um menino Que Deus abençoe ele Com muita saúde e muita paz Muito obrigado E quero pedir pra você passar a música De Amado Batista Por amor Oferecer a meu velho baixinho Hoje está aí Hoje está aí Hoje está bom, obrigada Pois valeu, um abração especial Luísa, baixinho, toda a galera do Tarrafas Galera participando ao vivo com a gente Isso é bom demais, viu? Quero aproveitar e mandar um abração pra Raimunda Que vai lá perto da Luísa também Um abração Raimunda até hoje Toda essa família maravilhosa Obrigado, Palinho Pó Por só dizer que você está falando No meu nome, estou feliz Já estou arrumando mais fã pra você Olha, está passando Uma moça aí Por aí Adriana Cosmo É minha amiga Oi Adriana Cosmo Seja bem-vinda, minha querida Com ela já está acompanhando, está vendo? Vai aparecer mais Se Deus quiser Sejam bem-vindos Todos vocês, né? É verdade Aqui é igual coração de mãe Sempre cabe mais Sempre cabe mais Quero mandar um abração aí Por Leandro também Leandro da Júlia Está curtindo a gente lá em Itarrafa Leandro e família Leandro da Júlia Leandro, um abração pra você Leandro da Júlia em Itarrafa Um abraço, garoto Show de bola Um abração De Silva mais uma vez O Bob mandando mensagem Opa, a Carminha está ligando aqui Bora, a galera quer participar ao vivo com a gente Bora, 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 bora Bom dia, Carminha Alô, Carminha, bom dia Bom dia, Paulinho, Bob Bom dia Liga aí, Carminha Daqui a que você manda É, rapaz Eu queria parabenizar O meu filho Moisés Que ele está aniversariando amanhã Não, quer dizer não O seu parlamento é hoje Aí eu quero que você faça aquela música Como é grande o meu amor por você Pronto Eu não sei se eu tenho ela aqui Mas eu vou procurar uma música bem bonita pra ele, viu? Pronto Quero dizer que o Mercantil Messias está aberto Até meio dia Minas, certo Para fazer sua compra Mercantil Messias Economia É pro seu bolso É, parece que é Pare de Dodô Não perde uma oportunidade, né? É isso aí, rapaz Um abraço especial pra você E valeu, Carminha Obrigado pelo carinho, viu? Valeu Essa é a Carminha do meu amigo Guilherme A mãe de Moisés Isso mesmo É isso aí, um abraço Abraço pra todo mundo do Mercantil Messias Lá em Tarrafas Moisés Meus parabéns, Moisés Amanhã é seu aniversário, né? Meus parabéns desde já, né, Dodô? É isso aí, um abração pra você, garoto Meus parabéns Que Deus abençoe e continua assim, tá? O Mercantil Messias fica vizinho à casa de tua mãe, né, Dodô? Da minha sogra, rapaz Da tua mãe, que ela é uma mãe ali na sogra 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 é bicho bonito Ela é mãe ali Ela é uma mãe que te cria A gente agradece demais, né? Pela sogra que eu tenho Eu não vou desejar o mal pra ela Eu não vou desejar o mal E a poeta agora, né? É a poeta É isso aí, ô Eita, aí, ô Ei, Dodô, rapaz Hoje vai ser bom Praga a mulher Só ligação E a gente acha bom demais Bom dia Pronto, está bom Vou colocar já, já, tá bom? Não, não, não Bota mais Batista Tá tocando mais Batista aí Valeu, garota Valeu, amor Valeu, Rita Um abração Ei, da audiência total Canalizinha da Rafa Já, já Vai atender mais ligações Já, já Vou colocar mais áudio no ar É isso aí, Paulo Eu quero aproveitar E mandar um abração Pra minha amiga sucesso Tá curtindo a gente também Suzete e família Um abração pra você, garota Olha o Bob aí, Dodô Bom dia, Bob Bom dia, gente Estou no seu programa Eu, Francisca E a Lula Clif Mais dois filhos Eu não vou imaginar a influência Obrigada É isso aí, meu irmão Bob Um abraço, garoto Tudo de bom A Rafa A Lula Clif Minha mãe Beijão Minha mãe neta Minha mãe neta Um beijão Viu, pra senhora Para conquistando o Brasil É a família toda Curtindo a gente A família tá na fence Que show, Dodô Que show que a audiência Viu? É ótimo É isso, é muito bom A princesa é feliz Está transmitindo a gente Ao vivo Dentro da Rafa Atenção Você quer participar Você quer participar também Quer mandar mensagem Quer ligar Pega o telefone aí Vou falar agora Pega a caneta Pega o papel Vai, simbora Simbora Nota aí no celular Tirei DDD88 DDD88 99330 9185 DDD88 99330 9185 Esse é o zap do Bob Você pode mandar mensagem Pode ligar, né? É verdade Pode ligar No Poupapete Aí você já deixa Voltar daí Caso dê na sua cabeça E você quiser mandar Algum pix pra nós É o mesmo número É, tá Aí sim Aí sim E acha bom o pix, né? Rapaz No cara é bom mais Ó Ó a risadinha do Dodô Sem o pix Como é que é, ó E a risadinha com o pix Então vamos fazer Dodô feliz Manda um pix pro Dodô Eu agradeço demais Eu queria mandar 100 Como é, Dodô? A risadinha sem o pix? Som it! Saipio Saipio Com o pix? Celelelelelelele må Como isso dá Danilo Obrigado E aí Me parar no tribunal Secretária Às vezes danço e falo contigo Me perdoecer com o meu filho Com o seu filho Calcio e a perda Como é que eu posso estar bem Se você não se decide Eu preciso de uma resposta agora Ou ela, ou eu Não, não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que já sei a posturação Não, eu tenho tanto medo De perder Esquerro e me arrefecer Eu tenho tanto medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Vê se você pode Acabar sozinho Mas se quiser me amar Não se divino com ninguém Nessa história de além Amor Não dá Não dá Tuas paixões Até mais Não dá Não dá Por bem,ってる Eu tenho tanto medo Você vai ter que escolher O sujeito que está Pense que você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não me divido com ninguém Nessa história de além Amor Não dá, não dá Não dá As paixões, os meus amores É a procura que sofre do coração Pode afligar, liberta aí É que sem ela eu não queria ser você É necessidade Tem jeito não Tem jeito não É isso aí Agora para os aniversários do dia Catuaba, Guagadinho Feliz aniversário Parabéns Luiz Paulo Pois é, esse é para você Hoje é o seu aniversário De parabéns estou no meu Você por esse ser Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo o seu lado Tudo em mim é festeiro Relajei a você Deixei com todo amor que existia a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo era o mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor Que todos os dias lhes são a vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz Um seu sorriso Feliz aniversário, meu amor Que Deus pude e vença a sua vida Cada dia mais um louco Você é especial Em nossas vidas Sem a terra mais Sem a terra mais Sem a terra mais 8 horas e 30 minutos Oi, bom dia Na terra do Juazeiro A mais fera da cidade O lugar que tudo de fora Tudo melhor é barato Marquinhos variedades Tudo que a gente precisa Pois lá em Marquinhos vejo É tanto pro atacado Como também no vario Pronto, diga assim Se você quiser falar o vídeo Não vai Eu vou dar minha boca Mas o pessoal manda a música A qualidade procede Com as mãos Eu queria participar O vídeo Ah, pois está bom Seis aniversário Pronto Já vou colocar Você que é varejista Tá em todas as cidades Se não tiver Ela pode ser outra música Não sei se você tem ela aqui ainda Então tá bom Vou fazer essa música Pra vocês É mesmo? Que bom Que a gente está fazendo bem Pra vocês Muito obrigado Eu fico feliz Saber disso, tá bom? É mesmo, rapaz Que legal Bom, graças A gente tem prioridade Você paga pouquinho Em produtos de qualidade Pode ser aconchegar Pode desculpar Pois valeu Mas já já mande seu nome Se você quiser A gente pode parcelar Loja Balaterra A loja que veste seu estilo Matriz em Açaré Na rua Padre Emílio Cabral Número 282 Centro da cidade Passa o box Salve 9 93 82 73 93 E Vial Em Antonina No Norte Pagmemos 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 Supermercado A nossa gente Que melhor Aprende Com sorriso Sempre com alegria A alegria A alegria Dos preços baixos Vem pra festa Da economia Pagmemos Pagmemos Mesmo Eu tô Pagmemos Supermercado O Pagmemos Supermercado Tem sempre as melhores Ofertas Para você e sua família Temos um ambiente Agradável E aconchegante Para você se sentir Em casa Além de muitas variedades E muita economia No Pagmemos Supermercado Você encontra Um atendimento Diferenciado Pesando sempre A qualidade E a excelência Nos produtos Na hora de fazer As suas cobras Dê preferência O Pagmemos Supermercado Porque aqui É barato Entra aí Pagmemos Supermercado Pagmemos Pagmemos Nossas ofertas O Paloma Minha filha Fica com a ração De onde? Mar de Belém Os meninos É a maior ração Do Brasil E o caba Só acha Mar de couro Vai Belézinho Arroca Belé Lá o cabo acha Tudo de ração Para qualquer animal A borrega É o cavalo É o cabelo E mais Lá você acha Tudo em couro Celos Barreios Chicote Chapéu De todo o tempo E vem de ração Para animal E passarinho Chegou a diga Pelé meu filho E agude eu Bom demais Tudo passo Sua pescaria Hoje encontra Na lavadora A rigor Que fica mesmo A clara Catarré Da rua Padre HB não Número 68 Número Lito Do açar Ao lado Branesco E desce a ver Pelé Babadeu Lá meu filho E desce o Pelé Será a borreguinha Uma boia Como você tem cuidado Da sua saúde Você Vem sofrendo Com esses problemas Artrite Artrose Reopatismo Cursite Bico de papagaio Hernia de disco Dores na coluna Escute Esses depoimentos De pessoas Como você Eu devia gastar Um dinheiro Com remédio Que eles já tinham Com o mesmo na coluna Mas graças a mim Depois que passou A usar a pomada negra A pomada negra É uma Beixa Transcrito E tem Vídeo nos homens Já uso E é muito boa Quando eu trabalho muito Eu fico Dô nas pernas Dô nas costas Eu uso sim A pomada negra A pomada negra Diferente De tudo O que você Já viu E já usou Oito e trinta e cinco Aqui Você faz o sucesso Atativa FM Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Preciso proteger meu coração Eu não quero empregar meu corpo Pra depois arrebentar de novo Na solidão Tenho medo Nem marcar Outra ilusão Tira os olhos Tira os meus olhos Que eu não sou de aço As que eu enlouqueça Caia nos teus braços Não me entende desse jeito Para que esse jogo Se não vou me enganar de novo Esse fogo E se não for por amor É melhor tentar me seduzir Desse jeito não dá pra resistir A carne fraca Isso é demais É demais E se não for por amor Para de provocar meu coração Já chorei Já sofri Desilusão Brinado e falso Eu não quero mais Vai me diga Que não vai brincar Se me descega Por amor Eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Preciso proteger meu coração Eu não quero entregar meu corpo Pra depois arrebentar de novo Não, sou Tenho medo Nem marcar Outra ilusão Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço As que eu enlouqueça Caia nos teus braços Não entendi desse jeito Para que esse jogo Se não me queima Esse fogo E se não for por amor É melhor tentar me seduzir Desse jeito não dá pra resistir A carne fraca Isso é demais E se não for por amor Para de provocar meu coração Já chorei Já sofri Desilusão Venha com o falso Eu não quero amar Venha me diga Que não vai Venha me diga Se me descega Por amor Eu vou te amar Chama Chama Jota Jota Aqui não vai Não Estado Quem manda tudo É um cabeça branca Vai Vem Vem Assim Decola Decola E o Dolo da loja É um cabeça branca A chamã que foi que é um cabeça branca E o sombinho é na hora do céu Com o sombinho que o coroa nunca aparece O dolo da loja é um cabeça branca A chamã que foi que é um cabeça branca E o sombinho é na hora do céu E com o sombinho que o coroa nunca aparece A chamã que foi que é um cidadão divino O empresário que precisa relaxar Vindo semana ele pega as novinhinhas E vai morcer no churrasco A união do mal A mulher ela fica com o amor E que me viu deitava O chão fora Na sorrência assim Chega de pôr De patrô Ela é da zona E vem de longe Pensa que ela é a dona Que eu vou A chamã que foi que é um cabeça branca A chamã que foi que é um cabeça branca E o sombinho é na hora do céu E com o sombinho que o coroa nunca aparece O dolo da loja é um cabeça branca A chamã que foi que é um cabeça branca E a mão que foi que é uma hora do céu Com o sombinho que o coroa nunca aparece Rota 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 Essa é a fechada o morenão A vida pílida A loja viu Oh, oh E o pote? Vai Vai, que seria isso O dia velho Parece a pena que é o giladão de bem O empresário que precisa relaxar E no semana ele pega as novinhas E vai no cinema, churrascando em alto mar A mulherada de copo na mão E que nem viva, tá postando foto Na sua rede social E a de pôs e de matou, ela é da zona E vem de longe, pensa que ela é da zona O dovo da loja é o cabeça branca A jamã que banca é o cabeça branca O que não brinca na hora do céu Com as amiguinhas, o dovo da loja nunca falece O dovo da loja é o cabeça branca A jamã que banca é o cabeça branca E a bovinha na hora do céu Com as amiguinhas, o dovo da loja nunca falece O dovo da loja é o cabeça branca A jamã que banca é o cabeça branca E a novinha na hora do céu O azul pequeno corriga nunca mais O novo da faixa é uma cabeça Baixa o branco e o branco é uma cabeça branca E a novinha na hora do céu O azul pequeno corriga nunca mais As novas granações Marquinhos ateres Os dois remotos D.J. Maquiobas E Ademba Sink Show Marquinhos ateres Rapaz, quando o doutor nasceu Aí, quando ele completou dois anos Começou a andar Aí tem como já disse assim Rapaz, esse menino Eu tenho carinho que Ele vai ser meio atrapalhado Eu tenho um reboladinho aqui, gente Só pra vocês verem Quem tá assistindo a live tá vendo Quem tá assistindo pelo rádio não tá vendo não Mas quem tá assistindo Rapaz, que juiz, garoto Não confute, não Acho que esse menino é criado por vó Você não vai, minha caramba? Criado por vó não, mas criado pela sogra Pauly, eu quero aproveitar que eu mando um abração pra minha amiga Simone Alves Um abraço pra você, garota Oi Simone, abração Manda um beijão especial pra minha prima Que é sua sobrinha, Dodo A Raíssa Ah, Raíssa, é isso aí Um abraço pra você, Raíssa Que tá lá esvazindo Ares moda Essa aí, quem quiser comprar a morte É só procurar a Raíssa, né Fazendo só com sócios, Pauly Pra fazer propaganda aqui tem que pagar Abre Tem que pagar aqui Você tá pensando que aqui é assim, né Desculpa aí, garoto Se eu não arraia, você pode Ah, isso é prima É, minha prima Alô, prima Um beijão pra você Ares modas Manda um abração pro Anderson Rodrigues, Dodo É isso aí Se ele na Raíssa aqui não funciona É isso aí, garoto Um abração pra você É Hércio Rodrigo, né É não, rapaz É o Anderson Rodrigues É isso aí, garoto Um abraço Ei, Anderson Presta atenção, viu Olha aqui, ó Como é, Dodo? Uma risadinha sem o Pix E a risadinha com o Pix Manda o Pix que o Dodo fica feliz É isso, garoto Nenê quer Pix? É Eita, menino Esse Dodo não é diferente, não É estranho É isso aí, rapaz A galera que puxa a gente aqui Alô, Carmen Sousa Beijão pra você, minha querida Carmen Sousa Menino É, tá essa garota com a gente aí Um abração especial pra você Tamo junto e misturar Ó, Dodo Ó, Dodo Ele aqui é o baterista nessa gravação aqui É, né É, o Anderson Rodrigues Ele é baterista, é compositor Canta também, viu É isso aí É, é pra mim É o homem bombril Ele é múltiplo É diretor aqui Se você fizer alguma coisa errada Ele não bota pra fora É, então a gente tem que adorar bem muito Chame ele aqui, Andinho Um abraço, Andinho Um abraço, um abraço, caroto Eita, quem tá com a gente é nosso amigo João Poeta O cara da Big Lunchs O melhor lanche de assarão É isso aí, hein, garoto Um abraço aí pra um amigo João Poeta, né A Big Lunchs É aqui em assarão, né, Paulinho É, ela na base do mercado Ela na base do mercado Só pra procurar aí O amigo João Poeta Que você vai botar seu lanche Na ótima qualidade Lembrando que ele não dá lanche de graça Então não adianta você ir lá piquem o lanche, viu Você ter uma modinha de mandar malu E depois ir lá piquem o lanche Já tem que pegar, viu É isso, caroto Você se ajeite, viu É isso aí, João Poeta Um abraço Ei, aí O João Poeta Tá dizendo que vai fazer o Pix Na sua poupança, Dudu Quer esse, garoto Não deixa quieto A gente não quer mais, não Não, na minha poupança não É, eu falei, que choro É, eu falei, que choro É, eu falei, né Que rejuízo Você ainda vai? Tesouro Sim, mamãe Não se misture com esse jeitário Vai, que jeitário É A abração especial do nosso amigo Matias Rapaz, lá do SBT O Matias que trabalha no SBT É, teve que ter vintarrafas É, meu amigão Um abração especial pra você Ele é da Cachoeira dos Encarsos E mora lá em São Paulo Viu, Dudu? Viu, Dudu? Oi? Tá falando que caiu Pois é, ele é negro, viu? Ah, ele é negro É só pra esse telefone Valeu, Anderson É só pra esse telefone Reino ouvindo aqui Eu tô dando um abração É pra Timane Alves Infernador de Panaíba, né? É, eu tô arrumando Dar um beijão especial Pra nossa amiga Seissa É, isso aí É uma abração pra Seissa E toda a família, né? Pra Celo Que tá curtindo a gente, né? E o Miguelzinho Já na bachada, viu? Esse é um abração Pra todos vocês da bachada aí Impensa com a gente Eu quero agradecer De Mazelio pelo carinho Ela disse que fica muito feliz Com o nosso programa E a gente também fica feliz Porque ela tá escutando a gente, né? É, eu quero aproveitar E mandar um abraço Pra Caetano, né? Opa, Caetano Pra Caetano também Dá um abração pra você Já já vou colocar no ar, viu? É isso aí Um beijão especial, viu? Seissa Marcelo e Miguelzinho Muito obrigado pelo carinho de vocês Um abraço especial pro Gonçalo Passando também na bachada Mas vai o Zé da Preta Que agora é o Zé das Meninas É, eu e é É o Zé das Meninas É, eu e o Zé da Preta Essa semana Quando dá um alô pra ele, né? Esse aí, Zé da Preta Um abraço pra você, garoto Mais perigoso do que Espingarda de Matador Ela vai me atrapalhar Ela vai agora tá Tá aqui, tá, viu? É, tá perigoso Eita, seu Barbosa O vaqueiro, né? Chegou, menino Chama, seu Barbosa Chama Olha lá, Augusto Teixeira Meu mano Ó, Augusto tá aqui, viu? Tá mandando os parabéns Pra Luiz Paulo Um abraço Ai, eu tenho áudio do sogrão Bora pro trabalho dele lá E a faixão é corregado E mulher é meu amor Olha aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Paulinho Pó Bom dia Bom dia Eu quero parabenizar Luiz Paulo Pelo seu aniversário Que Deus lhe dê paz Saúde Felicidade Bem-vindos a lhe brilha Que Deus potreja ele Que ele continue sempre Esse garoto lindo Maravilhoso Educado E humilde Paulinho, toca a música Perfeita aí Com o Luiz Paulo Valeu Paulinho Tudo de bom pra vocês Deus abençoe meu neto Bonito Querido De dengoso Valeu Valeu Garoto Tem só o meu sobrão É um abração pra você aí Garoto E esposa E para a família Isso aí Um abraço pra minha sogra Na ilha Alô, Breno Toda a família Lá no Brejo Grande Um abração especial Pra Dona Tica Toda a família Doutor Ailaneide Santos Que no caso É sua esposa E está dizendo Manda o Doutor Tira o telefone do ouvido Manda uma alusão especial Pro Mercadinho Pai e Filho É isso aí Aproveitar uma novação Do Mercadinho Pai e Filho Por Valendo Parlante Pra Ilaneide E também Por Um amigão meu Que trabalha aí Rapaz No Raibudo Que ele é bem Engraçado É bem engraçado É igual É igual você O que é Raibudo Que tu diz Raibudo do meu cunhado Tu quer ver a cunhada Doutor Lógico É isso aí Galerinha Se quiser comprar Alguma coisa No Mercadinho Do Raibudo Você encontra o menor preço Pode ir Pode ir Que lá As portas estão abertas É isso aí Mercadinho Aparece sempre Vai e Filho Você quer um Doutor Mercadinho Pai e Filho É bem recelente Fica na rua José Melirante Paulinho próprio Dá saída de Itarrafas Para os oitinhos É Dá saída de Itarrafas Para os oitinhos Desdoutinho Passarego Chão de bola Abraço É isso aí É isso aí Mandar um abraço especial Para a nossa amiga Lúcia Lima Dos Estados Unidos Doutor Manda um beijão Para a Lúcia Lima É isso aí Um abração Para a minha amiga Lúcia Lima Lúcia Lima Dos Estados Unidos Um abração Para você Garota Para a galera E dos Estados Unidos Show de bola As irmãs estão mandando os parabéns Para o Luiz Paulo Mas é mole aqui Bom dia Paulo Foi bom Muito obrigado Todo sábado Assim que nós acordamos Já encontrei Obrigado Obrigado Ele já vai Ele já vai dar Ele já vai dar Com certeza Estou assim E aí gente Deixa eu botar uma musiquinha Aqui Porque senão A gente não coloca Tantos pedidos Graças a Deus A galera Querem participar Então é isso Bom dia especial Para a galera Do grupo JFGaz Estamos com o preço Mais barato 10 cidades Está rápido E a saré JFGaz Um abração especial Para vocês Então é isso Vamos de forró Já já A gente volta Porque tem que ter Uma musiquinha também Senão a galera Sai fora É Dudu É isso É isso É isso É isso É isso A galera Que a gente não toca O pessoal pede muito Mais batista Mas a gente toca Aí a life derruba Né Aí acaba Aí então A gente não toca Toca com outros cantores Mas batista Toca ele em ritmo de piseiro Né Dudu É Isso aí Peço a compreensão De vocês Aí a Lucilima Está fugindo a gente Beijão Você é um abraço Garota Você é chão de bola Dudu Vamos lembrar A antiga Aqui Dançar aquela Fusca Deixa eu encontrar Ela aqui Viu Arrocha Pera aí Viu Deixa eu encontrar Aqui Vou ensinar Meu amor É você Não quero te deixar Assim Eu só quero Te dar Tudo que quiser De mim Eu sonhei Com você Quero te entregar Então é isso aí Estamos ao vivo Aqui na Patatina FM Princesa FM E na página Pauling Pop Mandar um beijão Para a Adriana Cosmo Maria das Graças Mandar um beijão Para a Dona Nina Aqui na Moeda Um abraço A Dona Nina Um beijão especial Show de bola Alô Cícera Mota Nossa prima Alô Carmen Souza Quero mandar meus parabéns Para esta pessoa Que está fazendo aniversário Que Deus continue abençoando É o meu filho Luiz Paulo Que está fazendo aniversário Mas vim pois é isso também É isso aí Eu derrubo até a saudade Das antigas Senhoras meninas Fernando Quinzadinha Eu te passei Ela não larga Deus E eu não largo ela Ela não larga Deus E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego Bem pertinho dela Se a mulher me ensina Ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga Deus E eu não largo ela Ela não larga Deus E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Desce, desce, desce Ela não larga Deus Ela não larga Deus E eu não largo ela Ela não larga Deus E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada Hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego Bem pertinho dela Se a mulher me ensina Ela vem me abraçar Ela não larga Deus E eu não largo ela Ela não larga Deus E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu sou um magrinho gostoso Margrinho barriguinha de traquinho e gostoso Eu sou um magrinho gostoso Margrinho barriguinha de traquinho e gostoso Eu não sou um magrinho Eu sou um magrinho e bem malhado A mulher da da costa me chamam de sarado Eu não sou um magrinho e bem malhado Mulher da da costa me chamam de sarado Eu não sou um magrinho Vem brilhante ali. Temos que ocorreram a cor daquele. Vou dizer que eu sou eu e eu não consigo acarçada... Vou achar que não tem a barriguinha que podia apagar. Fariga de saquim, mas mulheres gostam de ver o dia tava, eu trouxe que vocês não, Paulo. Vinha com sua cara tá dançando as mãos. Tá vendo aí, galerinha? Tá vendo aí o jeito? Ah, rapaz, sei lá, hein? Aí o que não vai, tá passando de quem vai, tá? Minha gente, garoto! A mulher da voz que me chamou de sarato Certo, quero adorar, foi, foi Olha, a mulher da voz que me chamou de sarato Olha, a mulher da voz Olha, a mulher da voz Rapaz, tá cacificando Barriga de taquilo, as mulheres gostam de ver E te passará numa merda de que eu vou dizer Não se caçar na tela, nem quer estar aguentado E não tem a barriguinha que faz A mulher da voz As mulheres gostam de ver E te passará numa merda de que eu vou dizer Não se caçar na tela, nem quer estar aguentado E não tem a barriguinha que faz e atrapalhar Olha, olha, olha Olha a baladeira aí, olha aí O meu rosto aí que eu não pensei, não é? Não sei, não é? Olha aí A mulher da voz que me chamou de sarato Eu não sou gordinha Eu já acabei de fazer com a mão A mulher da voz que me chamou de sarato Eu não sou gordinha Eu sou gordinha Eu sou marido e me venho malar A mulher da voz que me chamou de sarato Olha, olha, olha aí Olha o marido do meu pai Olha aí Olha aí Tem toda a pinta E aí pode passar lá na fraga Mas tá bem certinho Eu sou gordinha 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 Eu so gordinha Eu sou gordinha Eu sou gordinha Patativa FM Patativa FM Patativa FM A surra E aí Morais Você está ouvindo A rádio Patativa FM 105,9 Estúdios na Avenida Perimetral Vair Vila Moeda em Açaí, será diretor-geral France Meire Dias de Souza Patativa FM, a primeira a gente nunca esquece quando for construir ou reformar passe primeiro na Madral em Açaí cimento, ferras, madeirinhas telha, forro, portas, madeiras e todos os tipos de materiais de construção sempre com melhor atendimento menor preço e entrega rápida a Madral de Açaí aceita todos os tipos e cartões de créditos e financia seu material sem taxas de juros e seu crédito é liberado na hora Madral, madeiras e material de construção Rua Coronel Pedro Norte 129 Açaí ao lado da Rodopiária Fone 3585 997868815 Você já pintou de tudo e nada acabou com a queda de seus cabelos? Foi mas Guilson é a solução Com apenas duas cápsulas ao dia volte a ter cabelos fortes e com mais brilho Suas unhas estão fracas e quebrando com facilidade Tome Polimax Beauty diariamente e tenha unhas fortes e saudáveis Polimax Beauty contém uma fórmula especial e concentrada que colabora com o crescimento saudável e o fortalecimento do couro cabeludo e das unhas além de nutrir e hidratar a sua pele Polimax Beauty foi feito especialmente para devolver a saúde dos seus cabelos e unhas acabando de vez com a queda dos fios e as unhas quebradiças Polimax Beauty A venda em todas as farmácias Agora tem um jeito novo de economizar Tudo com comodidade Sem me preocupar Na minha casa podem entregar Atacarejo PagMenos Tem tudo o que precisa De tempo de excelência Com muita variedade Atacarejo PagMenos Eu gosto de comprar Um jeito novo de economizar Todo mundo já sabe Que no Atacarejo PagMenos Tem muita oferta E muita variedade Além do nosso atendimento especial Você encontra tudo Em um só lugar Cereais, enlatados, bebidas Carnes, frutas E muito mais No Atacarejo PagMenos Tem tudo o que você precisa Para fazer as suas compras Com qualidade e economia Você que ainda não conhece Venha conhecer Atacarejo PagMenos Preço baixo e qualidade De perto de você Atacarejo PagMenos Na farmácia Nossa Senhora das Dores Além de você encontrar Um grande estoque De medicamentos e perfumaria Você conta ainda Com o menor preço E o melhor atendimento Lá você dispõe de serviços Como verificação de pressão arterial Aplicação de injeção Contando ainda Com pagamentos De boletos bancários Contas de água Energia e telefone E ainda saques em dinheiro Através do Bradesco Expresso Farmácia Nossa Senhora das Dores De olho na sua saúde Rua Padre Emílio Cabral Número 248 Centro de Açaré Fone 3535 1078 Com décadas no mercado Em Açaré região A farmácia São José Expõe um grande sortimento Em medicamentos e perfumaria em geral A farmácia São José Além de você sempre contar Com farmácia e plantão Para melhor cuidar de sua saúde Você pode pagar boletos bancários Conta de água Luz e telefone Saques em dinheiro E receber pagamento Através do Bradesco Expresso Farmácia São José Cuidando melhor de você Rua Doutor Gente Braga No R$ 74 Açaré sempre Telefone 3535 3535 1147 Ou 997 7904 26 94 Subindo a temperatura Subindo a temperatura Subindo a temperatura Se num sai Seu Filho Que O Chocolatinho personagens Show Será que vale a pena tentar? Será que dá pra mudar? O final dessa história diz que tudo acabe mal O tempo passou e não foi bom pra nós Você mudou É isso aí, é isso aí A música será a composição de Amaurinha Tunes É isso aí, Amaurinha Tunes E a voz é do meu amigo Samuka Show Alô Robson, abraço pra você Quero mandar um abração especial também É show papai O nome dele é Samuka Show Quero mandar um beijinho especial pra Joana Pra Edilânia, lá pertinho do hospital Lá em Tarrafas, a Joana e a Edilânia Um abração especial pra vocês Olha os amigos, meu amigo primo Que mora lá perto da Rádio Princesa FM Tá curtindo a gente O Zequinha e a Elenice lá na Baixada O João Chicô, ei Dudu O João Chicô, rapaz Ele disse que você passasse lá Pra acertar aquela cervejinha sua Que você deixou pra lá, né Você disse, vai daí Mas até hoje Oi, oi, irmão Um abraço pra você, garoto Bota pra gelar Aqui na bota eu tenho Não, mas é pra tu pagar Sim, pra pagar Um abraço pra você, irmão Meu Joãozinho Cavarrochado Pra que hora eu vou aí Acertar tudo que eu devo E esse sabão Esse aqui não derra de ver ninguém, né Ninguém tem que deixar o nome limpo Como é? É isso, cara O que tu passa não der pra ninguém? É brincadeira Pode olhar lá No caderno Não tem meu nome lá, não Tá limpo Tem não Que ele já rasgou Esse aqui não paga mais, não Pegou e rasgou É brincando O João disse que curte a gente É, um abração pra ele Valeu, João Alô, Adonis, Maria, Joaquim Alfrás Um abração especial pra vocês Tem áudio da galera, Doutor Tem áudio da galera, Doutor Tem áudio da galera Espera aí A gente vai tomar um áudio, né Manda um abração especial Pra Marineide Lá no Saco dos Antunes Doutor Francivaldo É isso que é um abração Francivaldo É isso aí, galerinha do Saco Um abração especial Valeu, Robinho, divulgações Você é show de bola Não consegui te esquecer Estou com saudade E forte Alô E me perdoe Por favor Show de bola Valeu, Samuka, show Manda um abração especial aqui E eu vou falar ver quem está mandando áudio Míria, Paulinho Foco Meu grande amigo Bota aí um alôzão aí Show de barzinho aqui do bar Alô do Caranguei Tem seu refrigerado Tem refrigerado Tem tudo aqui Viu? É atendido na hora Aí você bota um alô aí pra mim E fala no barzinho aqui Inventa um refrigerado depois aqui, garoto Show de bola Ei, Paulinho Aí tu bota aquela música Fernando Pizarre Aquela nova agora Que está saindo Qualquer modelo Eu que Ele está aventur Aí, o Julinho do Amaro Está acompanhando É isso aí Um abração para o Julinho Minha família É isso aí Um abração para o galera aí Da rua Cara, ei, Julinho Eu já passei lá O Julinho é um atendimento Essencial É um atendimento Muito bem, muito bem É isso aí, Julinho Um abraço para você Toda a família E bota para a história aí Daqui a pouquinho a gente toca Fazendo pisadinha para você Tá bom? Vamos lá que tem áudio para a galera Mandar um beijão Um bom programa Um feliz aniversário Para todos os amigas Pariando Do dia de hoje Viu? Ô, Paulinho Padudor Toma escuta do seu programa Mamãe Maléu Vai estar ligado Escuta você falando, rapaz Valeu, Matinete Obrigado pelo carinho Amadine Cuxa na gente Bom dia, Paulinho Bom dia Rondou a música do Amado Batista Qualquer uma delas para mim Exato Eu quero ser a tocar O Dodô Um abraço E a família Amado Batista Com ele cantando do jeitinho dele Eu não posso tocar Porque a senão derra vai lá Mas eu vou tocar Onde o Amado Batista está aqui Em outro ritmo Né, Dodô? Outro ritmo É verdade Para não cair a light Né, Paulo? É isso aí Porque se cair, né, Nudo? Se cair, pode, já era Olha só Sirleine Nunes Um abraço para você, minha querida Tem mais alta galera aqui, rapaz Ó, a expedita lá no sítio de Pai Ó, isso Tomara que não seja coisa Que eu não posso passar na rave Bom dia, Paulinho Bom dia, Dodô Bom dia, garota Cheguei agora Tocar em minha moça Sozinho Bora, estadita Daqui a pouco eu toco sozinho Especial para você Vai ser esposo e para toda a sua família Tem mais áudio da galera, Dodô A galera participando em peso Aqui do Esquenta Patativa Chama, chama, chama Quebreção O nome dela É Caetana Bom dia, Paulinho Bom dia Bom dia Bom pra você Bom trabalho pra você Pessoal Bom tô feliz Eu desejei pra você Muita saúde Felicidade Pra toda a família sua, querida Ei, pai, Paulinho Coloca o amor do bando maqueiro Apaixonado pra mim É prazer Ei, apaixonada Não, Graciela Pra você Pra seu filho Tá com a cama, né? Pronto Pra seu filho Pro Dodô Ai, meu, meu Pro amor do Poco Sua mãezinha, viu, querida E pro bom do Sobisantra Viu? Pra Graciela Os três netos Meu, Cício Fazendo com o Cigo Com o Mano Cineiro Estudar Uma mulher, viu Pra todo mundo Sobisantra Viu, querida Deus te abençoe Tudo de bom pra você Pra você poder ir no Cício também Viu, querida E Deus te abençoe Bom trabalho Tô escutando Minha mãe tá muito gostando Do teu programa Mãe tá escutando na rádio Viu, minha mãe E Deus te abençoe Tudo de bom pra você Um abraço Valeu, Caetano Um beijão pra você Pra sua mãe Pra toda a sua família Você é show de bola Mais alta, galera Bom dia Aqui é o Deus Irmão da Ruta do Cemitério Paulinho Que ele é Animado, alegre Um abração aqui do Doutor Grande amigo meu Outra abração pra você também Sim, Paulo Sim, sempre assim Ele quer ouvir uma música aí, Paulinho É, você e seu filho cantado Valeu, Paulo Já já o toco, viu Obrigado pelo carinho É lá da rua do Caraguejo É lá da rua do Juninho do Amaro Eita, tem áudio da galera Olá, Paulinho Tem como você passar uma música pra mim Os 10 mandamentos do amor Com Eduardo Costa Para oferecer A você Primeiramente a você Que faz esse ótimo programa E também quero oferecer também Para Negão de Jão Oferecer Para Luzia Valemar Quero oferecer também A Rogaciano Quero oferecer também Para Raimundo Alexandre Locutora Nian Soares E quero oferecer O Orlando Baguê Quero oferecer também Quero oferecer também Para todos e todas Quero oferecer também O Petit Canutula E a todos participantes Do seu programa A Caetano também Lá em Tarrafa A prensa famosa dela E a todos e a todos Ouvindo Para o seu programa É maravilhoso Só essas risadas Suas Não sei que canta muito bem É uma delícia Coloca aí Tem como você colocar Os 10 de natalmente Do amor, meu querido Tenha bondilha Amado Sou minha Maria de Ludo Parte vaquejada Valeu Maria de Ludo Parte vaquejada Não tem como colocar Com a tarde do coxa Senão derruba a live Mas eu coloco já Viu Para você Vou procurar 10 Mandar bem o seu amor Oi, bom dia Bom dia, Paulinho Bom dia, Dudu Bom dia, Raimunda Feliz sábado Para todos Bom dia, Carol Bom dia, bom dia Paulinho Manda aí, Deus parabéns Para o Luiz Paulo Deus abençoe Muita saúde Muita paz Muita ofendida Valeu, Raimunda Obrigado pelo carinha Raimunda Eu falei que ela estava Curtindo a gente Ela sempre curte a gente Então um abração João Poeta Olá, João Poeta O esquenta patativo Agora ficou fervendo Viu com o doutor aí O problema está churrando É isso aí, garoto Deus abençoe E eu fiquei sabendo Que você já tem nil Na sua poupança Aí eu vou fazer mais um pix De nil Na sua poupança Agora você tem dois palmos Na sua poupança É isso, garoto Não vai pra minha cara Quando ele fala assim Desse jeito Como é que o doutorzinho fica Como é a risada do doutor Agora se fosse um pix De verdade Rapaz, faça tudo feliz Não faça assim Não seja ruim Sim Olha aí, mais áudio Bom dia, Paulinho Pop Bom dia Oi, garota Bom dia Eu gostaria de ouvir Uma música aí de Joãozinho do Exu Eu não sei mais ou menos O nome dela não Mas qualquer um, Paulinho Vou oferecer a toda a galera Aqui do Círculo Pau Preto Que estão se convidados No seu programa E a todos que estão se convidados Aí em região, né E eu queria desejar Um feliz aniversário Para nosso amiguinho Luiz Paulo Que Deus abençoe ele grandemente Desejo-lhe muitas felicidades Muitos anos de vida Viu Luiz Paulo Um cheiro e um abraço A toda a torrinha do Círculo Pau Preto Que adora você e sua família, né Dodô Oi Dodô, sim A gente Você sabe que a gente aqui do Círculo Pau Preto Gosta muito de você, né É verdade E a gente quer sempre você feliz Com essa risada contagiando Essa risadinha devagar não dá certo não, viu Então pra você ficar sempre animado Com essa risadinha sua aí Mande aí a chave o pix Que a galera do Círculo Pau Preto Vai depositar um pix pra você Você sempre dá essa risada aí Contagiando ele pra gente A risadinha do pix É isso aí, cara Um abraço pra todos vocês aí Do Círculo Pau Preto Agora eu sei mandar um beijo pro Círculo Pau Preto Não vai, né Não posso mandar um beijo pro Círculo Pau Preto Não, porra, que é isso, cara Que isso é isso Pra você ficar com a galera do Círculo Pau Preto Quem não chora não manda nem chora Quem não chora nem Não, Maulinho, não passa essa raiva, entendeu A chave pix é o meu número do zap aí, ó Tá aí na descrição da live Tá aí, é o meu zap aí, viu Pra não entregar tudo Ah, pra não entregar tudo, né, Maulinho Você é espertinho, né Eu sei, pô, é brincadeirinha É brincadeirinha, mano A mesma casa que eu tenho na tua bota Que é na minha, viu Você é um primo especial Todo o que vem tá cheio do meio Aí pra lá, sai pra lá, Maulinho Esse aí é um abração pra toda a galera aí Feito Pau Preto Show de bola Mandar um abração, um beijinho especial Pra minha amadinha Lúcia Verônica Olha aqui, ó Oi, bom dia, bom dia, Dudu Bom dia Bom dia, que Deus abençoe Bom dia E aí, choveu muito também Programa maravilhoso Rapaz, choveu muito lá em Tarrafuzão Da noite, não foi, Dudu? Choveu, mano, choveu Mas choveu até burro, Paulinho Graças a Deus Quero aproveitar e mandar uma abração Pra toda a galera também, Paulinho Lá do lembrador de baixo, rapaz Que tá em peso também com a gente, né E pra toda a galerinha da barra de redor E vai se cumprindo também Pra toda a galera de São Sebastião também Quero mandar um abraço pro Mandazinho do Forró E família, né? Isso aí, garoto Mandar um abraço especial pra Pra o nosso amigo Cicinho E pra o Antônio Targino Lá na Vila Nova, Dudu Pra seus pais Pra o Cicinho, é mesmo, verdade Cicinho aí da Vila Nova Seu pai, sua mãe Pra toda a galera aí também Do Cicinho, do Cachoeira, né? Das Guaribas Isso, até também aí, família Mandar um abraço pro Cicinho da Nova Quero aproveitar, Paulinho Mandar um abração pro meu amigo Dodó Pé, do Cicinho do Cozinho Pra todos vocês aí, né? Pro seu Mardosa também Pra toda a galerinha do Cicinho do Cozinho Um abraço, tá bom? Pronto, na hora Dodó, um abração pra você, Itamar Toda a família, Tia Sandra É, eu tô com o Itamar também, meu primo Isso aí, garoto Isso aí, eu lembro de quem tem oficina Mas bota uma oficina Que vai levar pra você Que é isso, caroto? Tem a vida, galera Bom dia, Paulinho Ei, Paulinho, eu tinha falado com você Pra eu entregar um lanche Três e quarenta Mas se tiver como Entregar um lanche três e meia Ah, é um pedido de lanche, meu Deus É porque eu boto o meu zap na galera Não tá tendo como eu ver Quem é que tá ligando Agora deixa eu ver Quem é que tá ligando Pode ligar Que eu atendo agora, viu? Bom, tá tendo no livro, não É, quem tá aqui Deixa eu ver Olha aí, Dodó Oi, Paulo, Paulo Aqui é a Josine Eu gostei de você Que eu queria desejar Parabéns para seu filho Tudo de bom Ai, saúde, felicidade Tudo de bom Oi, Josine Obrigado, galera da Lagoa Seca Tem áudio, Dereda Seu Raimundo Alexandre Bom dia, Paulo Bom dia, Saúl Eu tô botando este áudio Para você botar pra mim Aflissido A minha grande namorada Aninha Soares Olha, aflissida Tô em desidero Com a família Aflissida a você Mas a Dodô Aflissida a você Dê aquela gaitada Bem gostosa pra nós É isso aí, garoto E aflissida Anitta nos poços Aflissida Anilda Aflissida Aflissida a viúva Aflissida Aflissida a Tico da Oficina Que é meu grande amigo E aflissida a Irene Costureira Aflissida a Natéz Aflissida o meu grande Liboro Leite E aflissida E aflissida a todo O povão bonito E da Rafa E de Azaré Que me escuta Minha voz Tchau, amigão Valeu Seu Raimundo Alexandre Isso aí, seu Raimundo Um abraço, garoto Um abraço especial Para Orlando e Baguê também Isso aí Aproveitar e mandar um abraço Para a minha outra também, né Para a minha outra Para o rapinho Para toda a galera aí O poços Bom dia, sou o Calumbo Eu fico do dozinho Estou ouvindo o programa De pé para a minha perna um pouco Bom dia, sou o Calumbo Eu fico do dozinho Estou ouvindo o programa De pé para a minha perna um pouco Alô, Calumbo Alô, Calumbo Alete, Calumbo Um abraço para você Para o Raimundo E para todos os seus filhos aí, tá bom? Poder me pedir um abraço Isso mesmo Um abraço especial Ah, tá certo, rapaz Mandar um abraço especial Para o nosso amigo Ocilon, rapaz Ocilon Eita É hoje, né Hoje, dia 18 de março Tem a pisadinha do vaqueiro Lá no Ocilon aí, Dudu Alô, meu galera do Tarrafos Aqui é Francisco Silva Pisadinha do Vaqueiro Olha gente, eu estou passando aqui Prazer Que sabadão agora A gente vai estar aí no Tarrafos, tá bom? Aí no Boteco do Ocilon E está todo mundo convidado Vai ter pisadinha do vaqueiro Outras atrações também Especialmente para você Curtir Então eu não fico fora dessa Porque a pisadinha do vaqueiro Está chegando Tá bom? Então é isso, galera Sabadão Pisadinha do Vaqueiro No Boteco do Ocilon E você É o nosso copo É isso aí É isso aí, a farra do vaqueiro Hoje, de 18 de março Lá no Boteco do Ocilon E o Tarrafos É a pisadinha do vaqueiro Alex Ferinha E Caio Souza Vai ser show, papai É isso aí, garoto Quero aproveitar E mandar uma palhação Para a palhação também Para toda a galerinha Do grupo da paz Um abraço Aí, a polícia Ligando aí Alô, Chico Tula Um abração para você, garoto Alô, Leonardo Leonardo Morim Rapaz, quero mandar um abração Especial para o Léo Avisar para vocês Que já é domingo agora Domingo, dia 19 de março A partir das 8 da manhã A reinauguração Do espaço Mandacaru Estética É isso mesmo É isso mesmo Lá na rua 15 de novembro Nosso amigo Léo Leonardo Morim Está reinaugurando O seu salão O espaço Mandacaru Estética Então não fique de fora E venha participar Junto com a gente Domingo, 19 de março A partir das 8 da manhã Você é nosso Convidado especial Alô, Silvana Ticô Galera do Zara Saz Um abração especial para vocês Vamos de música Daqui a pouquinho A gente volta Com mais sucesso Para vocês Mais áudios Mais ligações Patatinho FM Galera do Zara Saz 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 Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Fechou, papai Pra quem tá escrito Eu chamo ele Eu vivo É o Rodrigo Chama que é pra ser Alô, você me ama É um prazer pra ser Alô, roqueiro de divulgações Chama que é pra ser De todos aqueles sonhos Eu sonhei O mundo de amor Tá bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Abração especial Para a galera do grupo O sonho acabou Abração especial E aí Fechou, papai Muito obrigado Tchau, tchau 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 Congelada ela me beijou Mas me liguei e o olho fechou E quando eu acordei lá se vai meu amor Com o boi da Rai Luz a gata se mandou E dei um estande e dela terminou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Dou eu aqui no peito ronco do mundo Com o boi da Rai Luz a gata se mandou E dei um estande e dela terminou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Dou eu aqui no peito ronco do mundo Com o boi da Rai Luz Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou Com o boi da Rai Luz a gata se mandou logo conferir, venha comprar e economizar Mercantil é o Batista Mercantil Batista preço baixo é aqui ótimo atendimento produtos de primeiríssima qualidade tudo em gêneros alimentícios frios e muito mais sua padre Emílio Cabral 114 Centro de Açaré de Ciaro e Gás 9, 9, 6, 57 40 vezes 42 Mercantil Batista preço baixo é aqui a força e a tecnologia do combustível líder em qualidade do mundo chegou a Açaré, os postos Vitória e Avenida agora são postos Petrobras, uma parceria feita para oferecer ao cliente um completo mix de combustíveis que garantem a maior economia e desempenho do seu veículo Diesel S 500, Diesel S 10 etanol, gasolina comum e a gasolina grid a gasolina do futuro exclusiva dos postos BR e mais atendimento e serviços em nova infraestrutura com padrão exclusivo Petrobras posto BR o combustível do futuro chegou Açaré Shopping das frutas aqui Shopping das frutas frutas, verduras e legumes de qualidade você encontra aqui muito mais economia higiene e ótimo apendimento é o que faz do Shopping das Frutas o preferido de toda a cidade aqui o preço é bom e o pagamento melhor ainda acertamos todos os tipos de cartões na hora de fazer as suas compras de frutas, verduras e legumes vem para um milhão lugar Shopping das frutas qualidade e economia todo dia espaço amplo e moderno para melhor lhe atender dispõe de uma lanchonete completa oferecendo lanches naturais vitaminas, sucos, tapioca sopas e muito mais venha conferir as nossas ofertas o Adoutor Gentil Braga número 8 centro de Açaré em frente ao calçadão telefone oitenta e oito nove noventa e dois dez meia meia zero meia Shopping das Frutas somente o cliente Afago está coladinho com a sorte promoção fique em dia com a sorte você que tem plano Afago e está em dia com as mensalidades concorre a trinta mil reais em dinheiro quer estar com a sorte ao seu lado? adquira seu plano Afago mantenha sua mensalidade em dia e concorra serão vinte e cinco prêmios de mil reais e um super prêmio de cinco mil reais não fique de fora promoção fique em dia com a sorte Afago sempre presente nove e trinta e dois cento e cinco é bem melhor não há tempo mais e pra mim tanto faz o que a gente passou não estou no céu sem você sem você perto de mim é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí estamos de volta é isso aí show de bola é isso aí Paulinho aproveitar quero uma abração para o meu irmão que mora aí no Rio de Janeiro para a Maria Alice para a Mariazinha e também para a Rosilda da minha esposa e o garotinho dela para a galera aí do Rio de Janeiro um abração show um abração especial para os meus primos eu sou em Paraná do Rio de Janeiro o Chico o Salviano é isso aí até mesmo Francisco meu Chico o Salviano é verdade show de bola eu quero comentar uma abração para a galera do grupo o Amor Estaguaro isso é igual isso é proeiras eu vou prestar eu vou prestar para mim não é rei desculpa aí galerinha porque tem muito muito eu tenho 27 grupos é isso aí manda abração eu vou mandar uma aula para todos para que eu participo foi que eu vi passando por ali eu vou fugir com a saudade que um dia eu vou eita é Rocha é isso aí é isso aí para o Rio Rocha manda abração especial para Anolfo e Lima rapaz curtindo a gente manda abração especial para a gente em Belo Horizonte é isso aí manda abração para toda a galera de Belo Horizonte manda abraço para a galera de Belo Horizonte onde é que fica Belo Horizonte Belo Horizonte fica para lá do perna aí tem uma abração especial também rapaz para a galera lá de Itarrafas que está curtindo a gente é isso aí a galera do Esquadrão da Moda alô galera do Esquadrão da Moda um abração especial galera do Esquadrão da Moda meu amigo Irael Luzilânia e toda a equipe que trabalha no Esquadrão da Moda olha Edu quer andar na moda anda com o Esquadrão da Moda você anda no estilo é isso aí é isso aí é show uma abração para todos vocês aí do Esquadrão da Moda né pois é mas não vai ficar cabeçando roubar no Esquadrão da Moda não viu o Esquadrão da Moda não custa nada é o que? não quer camisa? é isso cara não é uma brincadeira mas vamos abraçar um abração para todos vocês não quer camisa o Esquadrão da Moda não Napole eu estou dizendo eu sou brincando você disse que está você está brincando você não quer não não é só me dá nada você nem quer camisa? ninguém quer como é risadinha do neném sem camisa? como é risadinha do camisa? Esquadrão da Moda a Moda aqui vai Esquadrão da Moda e agora cantão é isso cara eu quero aproveitar para a bolinha mandar um abração para o bolinho toda a galera aí quem está no bar do bolinho um abraço para todos meus amigos que curta aí o bar do bolinho todo mundo está geradinha o bar do bolinho vai da oficina viu eita menino esse é o Esquadrão da Patatinha eu quero comentar mandar um abraço para a galera do Lava Jato a da Rio a galera que está no bar do bolinho a gente vai ser do Lava Jato para me assistir também um abraço para você garoto e o outro da padaria um abraço para você garoto deixa eu te dar um abraço especial para o Chico rapaz aqueles teclas estão curtindo a gente a vocês pessoal aqueles teclas bom dia tem aula da galera manda um alô para mim aqui no Cinto Irmão tem uma abração para a graça do Cinto Irmão o pessoal trapeado para o amigo do Ciso lá do do Asilo Novo Ciso e Marciano para o pessoal na casa dos aposentados eu mando um alô de Amado Batista para eu curtir e oferecer para você também é isso aí rapaz meu amigo Chico que participou comigo aqui no dia desse no programa abração Chico ele está você mandando para mim que eu estou aqui no Bar do Limão estou curtindo aqui no Limão bota uma música de Amado Batista manda abração para o Chico do Chico bom abração para você galera para toda a galera do Padre do Limão abração para a Josélia para a Meirinha para toda a família de Amado Batista de Amado Batista manda abração especial para o amigo Daniel Poeta que faz um programa excelente aqui pela manhã dá um recidinho você já acorda com o Daniel Poeta rapaz tem a galera ligando bom dia bom dia esse é o Vicente é tudo dele para o meu próprio diga aí Vicente bom dia o que é que manda eu quero ser para o Chico do Noca da Cordeão para todos na folha da regia de Açarela para todos comigo e eu para o Roca para o BP para o PT 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 para o Chico para o Chico você está dizendo a música de quem de Noca da Cordeão é qualquer um dos meus músicos de Noca eu não tenho aqui não mas eu vou tocar uma música boa aqui para você tá bom me dê papai eu sei valeu me dê papai ei oi e lembre que eu estou com o meu mais me ligado viu eu não lembro eu posso estar ali no programa pode não ter ali não que tem mais programa depois deixa ligado ei valeu um abração um abração para vocês tchau galerinha obrigado pelo carinho rapaz show de bola sim voltando a falar aqui grande Salencar também grande locutor faz um programa excelente um abração para o Salencar galera de Itarrafa você está curtindo em peso o programa de vocês estão curtindo estão curtindo bastante quero aproveitar para o Salencar para o Salencar para o Salencar para a Marinha para toda a galera do Centro Boa Vista um abraço pois é muito importante meus amigos locutores aqui da Patativa FM e quando você estiver na programação vocês mandem o número do telefone de vocês para os ouvintes falem no ar porque eles estão pedindo direto no telefone de vocês eles querem participar eles gostam demais a programação da Patativa está estourada lá dentro da Rafa meu amigo Manuel Alencar também a galera fala muito em você então ó preste atenção manda lá o Patarrafas que a galera está curtindo em peso tá bom já serve o leite todos os programas da Patativa FM está estourado em Rafa será Brasil é isso aí Paulo Alencar é show oh 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 tô doce rapaz o Doutor quando era pequeno tem cada história deixa eu contar aqui para vocês rapaz o Doutor tem uma historinha e se eu contasse aqui para vocês vocês iam chorar nunca fala isso alô da minha amada do Sítio Pau Preto Joãozinho da Chu vem lá do avião com participação de Caminana especialmente para vocês aí do Sítio Pau Preto alô Socorro Cândido beijam para você bom dia René do Espetim da saída de Tarrafas é lá na Coruja na saída de Tarrafas um abraço especial um abraço um sorriso até pode René do Espetim e também para a minha amiga Maria Alete show de bola para o Sítio Pau Preto Desarra Desarvivei a memória do meu coração Eu levei todas as mensagens do joão de vírus Que namora o Wagner e manda um avião Silenciei o sentimento pra não ter motivo Desarvivei a memória do meu coração Eu levei todas as mensagens do joão de vírus Que namora o Wagner e manda um avião Apaguei todos os contatos, limpei a recheira Fiz numa rápida faxinha em todos os arquivos Tô fazendo uma reforma, uma mudança inteira E vive o amor por dentro, mas por fora eu vivo Já estou até proibido de me envolver Um abraço, um sorriso, um até pode ser Tudo pode, só não posso me apaixonar A página do amor tem risco e é melhor bloquear Silenciei o sentimento pra não ter motivos Desarvivei a memória do meu coração Eu levei todas as mensagens do joão de vírus Ele agora vai viver em modo avião Silenciei o sentimento pra não ter motivos Desarvivei a memória do meu coração Eu levei todas as mensagens do joão de vírus Ele agora vai viver em modo avião Eu levei todas as mensagens do joão de vírus Você e o Luiz Paulo, viu? Charcão, viu? Não tem o nome dela aqui, mas é lá do Zezinho, né? Da família do Zezinho Charcão Um abraço especial pra vocês Deixa eu ver se ela falou o nome dela Não falou o nome dela, viu? Mais um abraço especial pra todos os caras Bom dia, nega, nega, tá aqui, mandou áudio Bom dia, Paulinho Pop, bom dia, Dodô É nega de Brasília Paulinho, manda o meu abraço pra toda a Serra de Santana Pra minha prima Lourdes, em Açaré Moro na rua São Francisco Pra o Natal, no Brisa do Lago O Heldo, mototaxi E pra todos que estão na assintomia do programa Estou amando, viu? O programa é show, papai Paulinho, eu gostaria de ouvir O cheiro da Carolina Eu ofereço a todos que gostarem da música Valeu, minha amiga nega Um abraço especial pra você, rapaz Galera da Serra de Santana Mandar um abraço especial pro João Pro Dino, pro Pedro Toda a família de Tizé Duca Um abraço especial pra vocês Lembrando que tem a festa dos caretos Dia 14 de abril, isso mesmo Eita, menina É Lucas Sampaio, Alain Moral E Bodim Forrozeiro Lá no Passe Cercado Na Serra de Santana Em Açaré, será Brasil Olha que música show agora Olha aí, ganha aí Bom dia Alô, bom dia Alô, bom dia Alô, bom dia Pronto, Lorecliffe Falando com a gente Diretamente Tá rápido Com o pobre também Com o pobre também Manda um beijão e parou o equipe Um abraço Tá bom Peraí, quer falar com a gente Falando Oi, Maria Pauline Oi, mãe Pensa Quero paraben Por esse lindo programa de vocês Esse programa de vocês É um programa show de bola Especial Programa especial Que todo mundo gosta E que todo mundo ama Meu Deus, meu amor Espero você Porque eu tô com medo de brincar Eu vou ter tristeza Porque eu vou ter tristeza Vai, vai Valeu Um abraço Bem forte Que ele seria só Pra esse menino Talvez tosse Que ele é, viu Tá bom E o grande da vida dele É pra ele É pra ele E a vida mesmo De todos Tá bom Que legal Pois um beijo Um beijo Um beijo Para você E vocês Eu vou saber Valeu, mamãe Um beijo Essa também A gente não é nada Um beijão Para minha mãe Dedô É você Tia Neto Um abração Para você, garota Show de bola Minha mãe neta Coisa da gente Lá em Itaú Show Zélia Lima Olha que voz Olha Alô, Marinha Patrícia Dias e as horas Pra te abraçar Não estou em meu quarto Fico só pensando em ti Não escuto o que falam Fechou, papai De um grande amor assim Todo mundo aí, ó Eu sou o amor Vou lutar Escutar o que eu vou te falar Não importa o que digo Eu vou